Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês esse kit completo aqui, essa maleta com acessórios para micro-retífica. Então, super kit, ele é super completo e eu gostei muito do design dessa maleta, ela é bem bonita. Você pode levar ela para qualquer lugar que você for trabalhar e é um kit aqui muito completo. Ele tem tudo que você vai precisar para fazer a sua luminária de PVC. Então, tem essa parte aqui de baixo que você abre, a outra parte também para você ter acesso à parte de baixo. Então, é um super kit que eu gostei muito e eu indico para vocês. E vou mostrar para vocês aqui todas as peças que vêm nele. Então, vem aqui as cerdas para você fazer as limpezas. Então, vem aqui bastante pedra montada. E o mais importante, vem essa pedra montada cônica, que é super importante para você fazer aquele rosto realístico, a mão livre. E também diversos outros tipos de trabalho com essa pedra montada. E aqui vem diversas pedras montadas, tem as pedras de rolinho. Então, são diversas pedras para você fazer diversos tipos de trabalho. Então, aqui do outro lado temos aqui as hastes para você colocar os discos e também os discos de feltro. E aqui temos as pontas diamantadas. E aqui temos uma coisa bem importante, que é esse escariador. Para você colocar na sua peça de rebaixo, que ele vai te ajudar bastante a desbastar, fazer o rebaixo. Que ele é bem legal. E temos também essa ponta diamantada reta, que você pode colocar aí na sua peça de rebaixo, para fazer o rebaixo. E vai te ajudar muito. E aqui temos as brocas de diversos tamanhos. E aqui por baixo, temos aqui o suporte para você colocar as lixas de rolinho. E temos as pequenas, temos as grandes. Então, são bastante lixas de rolinho. E do outro lado, temos aqui esses discos para você fazer cortes em metais, madeira, plástico. Temos aqui a chavinha para você colocar os acessórios. E outra coisa importante, que vem três pinças. Três pinças de tamanhos diferentes. Para você colocar diversos tamanhos aí de acessórios na sua micro-retífica. E vem aqui outro disco. E nessa outra parte, temos aqui os discos de feltro. Tem bastante disco de feltro aqui, para você fazer as limpezas das luminárias. Que vai te ajudar bastante. Temos aqui a pedra de limpeza. E temos também aqui outros discos aqui, para você fazer amolar, alicate, tesoura, faca. E temos aqui esse tubinho com massa de polir. E temos outro tubinho com... Aqui as lixas de corte. Então, é um super kit. Completarço para você. Que eu estou mostrando aqui. E esse kit você vai ter aqui somente comigo. É um kit que... Ele é super completo. Para você que está começando. Ou já é profissional na área de... É luminária de PVC. E os enfeites de PVC também. Eu vou vender esse kit. E junto vai essas duas peças de rebaixo. A de 100 milímetros e a de 150. E essas peças são... Essas peças de rebaixo são fundamentais para você fazer... O seu rebaixo. Que ela vai te auxiliar bastante. Então, é super importante você ter essas peças. E também... Nesse kit que eu vou estar vendendo. Vai também... Essas 30 pontas diamantadas. Que esse... Esse joguinho aqui de 30 pontas diamantadas. Então, vai isso tudo. E ainda vai mais coisa. Ainda vai aqui um disco. Um disco diamantado. Que não vai nos... Nos kits de... Micro retífica. E eu vou colocar esse disco diamantado. Que ele é super importante para você fazer... Cabelo realístico. Para fazer pelos de animais. Então, você que gosta de fazer fotos realísticas na luminária de PVC. Ele é super importante. Então, pessoal. Eu vou estar vendendo esse super kit por R$199. No Mercado Livre. Vou deixar aí... O link na descrição do vídeo. Aproveite. Porque só tem 3 kits. E eu vou deixar aí no link... Os 3 links aí do Mercado Livre. Para você ir lá e comprar. Porque aproveita. Porque só tenho 3 kits. E vai acabar rapidinho. Se você quiser comprar comigo também no WhatsApp. Você pode ir. Vou deixar aí meu número. Para você ir lá e adquirir comigo. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui do kit. Vai lá e adquire já o seu. Tchau. 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 Tchau.